Bora ver o que que nós ganha aqui, ó. Vou achar outro, vou achar outro, igual. Sabe colocar papelzinho na mão? É, não. Bota, coloca a barra e anotar. Barra e anotar. E aí bota o papelzinho na mão. No carro não dá pra fazer? Boa tarde, rapaziada! Boa tarde, cara! Bom? Tá bom, meu parceiro. Bom demais. Eu quero saber o que que eu responsava aí, por gentileza. Responsável? Não sei, teve um cara lá que tava vendendo umas balafina aí pra gente. Fui lá dentro lá buscar. Ah, ele já vem, eu acho, aí você troca um papo com ele, meu chegado. Tranquilo, meu parceiro. Eu vou dar uma guardada aqui que eu tô só aguardando. É porque eu preciso falar que eu tô responsável no momento, sabe? Tranquilo, tranquilo. Eu não mandei nada aqui, não. Eu sou apenas cliente dos caras. Ah, tranquilo. Fechou, vou aguardar. Cara, o serviço lá do Tabarra estava perigoso, né? Oi? O serviço lá dos caras estava perigoso, né, cara? Tá maluco lá. É feito, hein? Você viu bala comendo? Sim, mano. Rapaziada, bora ver agora se essa favela vai dar bom, hein? Rapaz, aquela primeira deu bom demais. Ô, patrão, patrão. O cara tá vindo aí. Atrão, ô. Vocês tem faca pra vender? Não, precisamos. A gente mexe só com um lado de trabalho na empresa de companhia elétrica. Não, cara, nem porra. O rapaz ali tá responsável, foi buscar uma parada e já tá voltando lá. Tá com uma ideia com ele aí. Aquele show, valeu. Foi, braço. Conseguiu uma bagulhinha? Não, cara. 65296. Que tem idioma aqui, rapaziada. Tá louco. O que que tá acontecendo aqui, minha mãe? Não, é, passaporte. Não, sai daí os carros de matar. Ela tem um tiro, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. O meu... A minha chave fixa é... O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu coloco a 2108. Salve, rapaziada. Oi, quem quer me ajudar a atender aí? Ô, família, ficou pra... Que cortante vocês daí? Rapaziada, alô. O que que tá acontecendo aqui? Tem faca pra vender vocês? Ô, galerinha, dá uma decimcinha aí. Tem faca, ninguém? Tem faca, cadê o chão? Não, não, não. O que que tá acontecendo aí? Salve, Richard. Minha chave fixa é 2108. Nesse aqui da espada, tem uma faca? Calma, meu pai, que eu já tenho vocês. Vocês vão lá pra trás da... Ô, tira esse um daqui, cara. Tira a barreira aí, tira a barreira aí. Tira a barreira aí, tira a barreira aí. Tira o espaço aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui, pô? Ô, vocês são o responsável aí? Calma aí. Eu lembro que tu tá desse lado, pinte e o zero hoje. Quem é, madrinha? Boa tarde. É, bom dia, né, meu parceiro? Não, eu só tenho que falar com o responsável no momento, por gentileza. Então, por quê? Por motivo? Tá enchendo sapo. Muita barulheira desse lado. Pode me acompanhar aqui desse lado, por gentileza. Aí tá barulho demais. Eu não tô aguentando, não. Vamos lá, meu parceiro. O que que acontece? É, primeiramente, o senhor seria o responsável, certo? Negativo. Vou vir aqui na rádio, mas pode falar. É, eu teria que estar falando somente com o responsável, sem querer discriminar o senhor. Pode ser? Espera aqui, espera aqui. Sim, com certeza. Tem que falar pra ele, tem que falar pra ele. A companhia elétrica aí. Aham. Os caras não vão dar ideia, né, nós? Fica tranquilo, meu parceiro. Fica tranquilo. Caralho, vai. Tá um sol quente da porra. O que que tá acontecendo aqui? Conseguiu, mano? Fala aí, ouvinte e dois. O que que tá acontecendo aqui? Não foi, não. Não chegou aqui. Pode falar que é da rede de fiação. Ah, rede de fiação. Ah, é. O que que vocês tá precisando aí? Ele ganha. Ele recebeu sim, cara. Impossível não. Faca, não deu certo. Ele chamou o cara lá, chefe? Ele tá, foi, foi falar. Foi chamar o cara que eu chamou. Sim, com certeza. Eu comprei mais 20. Os caras reclamando do preço da mercadoria. Tá maluco. Tem hilo pra dar e vender. Ainda bem que o meu é mais bonito. Ai, cara, desculpa. Vai me bater, pô. Agora eu vou deixar o chapéu, velho. Você lembra o... Qual que era o chapéu? Eu não lembro. Lembra? Calma aí, vou ver aqui. No momento, tem ninguém. Ninguém responsável nesse estabelecimento? Ah, não. É aquele de rosa ali, ó. De rosa ali, ó. Só um minutinho que eu já chamo o senhor, tá? Só vou pegar o chapéu aqui no carro. Vou chamar ele. Eu vou chamar ele. Pode ser, pode ser. Rua que deve saber. Oi? Braia. E aí, cara. O que é o emprego? O que é o emprego que dá marquinhos? O que é o emprego que dá marquinhos? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vou dar um negócio pra você. Vou botar o chapéu. Só que eu... O que é o emprego? Dá licença aí, rapidão, parceiro. Dá licença aí, parceiro. Só já conversamos aí. Só um minuto. Só me passar o chapéu do IP. Tá, bota um barra chapéu espaço 145. Pode falar pra mim, que falou aí. Opa, tropa. Bom dia, tudo bom, meu amigo? Bom dia, cara. Como eu posso chamar o senhor, por gentileza? Cando e Vitor. Vitor. Pois bem, seu Vitor. É o senhor que seria o responsável aí pela estabelecimento, certo? Tô um, dois. Isso. Ok, já basta. Então, seu Vitor, a gente trabalha na rede de fiação. Recebemos um chamado para estar verificando se tem algum fio que leva risco de incêndio, se tem algum poste caindo, certo? E a gente veio através da empresa, representando a empresa, pra fazer esse tipo de serviço, ok? Ok. O senhor poderia acompanhar eu no serviço, por gentileza? Pra olhar a fiação? Isso, seu Vitor. Pode ser? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos, só vou colocar o veículo pra dentro, senão esse cara vai fazer merda no meu carro. Pode deixar aí, eu vou ficar de olho, eu vou ficar de olho. Nossa, ele vai atender, ele vai atender, chefe. Deixa aí. Vou colocar só aqui na frente, só pra não dar merda pro meu carro, porque eu tenho ciúme nesse carro. Sai pra fora, sai pra fora. Calma aí. Vamos lá. Esse telefone aqui funciona, meu parceiro? Não. Não funciona. Deixa eu dar uma verificada aqui. Olha esse poste aqui, ó. Aquele gerador lá em cima, olha lá, chefe. Tô vendo. O do meio, o do meio, o do meio, olha lá. Só aquele ali, ó, que nós tavam com um problemão. Vem cá, estuda aqui. Qual que é? Esse aqui é o Reset. Reset. É da Eletropaula. É da Eletro. Ei, Pitbull. Oi, viu? Vocês estão precisando de alguma coisa? Fazendo uma verificação pra ver se os fios estão tendo algum tipo de risco a incêndio, ok? Isso, a gente vai fazer essa verificação. Aqui, a galera aqui faz toda essa manutenção diariamente ainda. É que, na verdade, foi feito o chamado pra empresa. Por isso que a gente veio. Só porque foi feito o chamado pra empresa. Mas eu acho que devem ser outros lugares, entendeu? Chefe, achei o poste ali. É que, tipo assim, ó, o que que acontece? Eu só tô aqui pra fazer o meu serviço, certo? Com certeza. Foi feito o chamado pra empresa. Eu preciso levar um relatório, porque senão não vou conseguir levar leite pras crianças em casa. Então, senhor, esse é aquele ali, ó. É aquele poste ali, ó. O chefe passou pra nós, o papai de rosa. Aquele ali, ó. Tá com o efeito na lâmpada. Esse daqui, ó. A luz tá muito ruim, sabe? A luz é muito fraca. Algumas vezes nem pega, sabe? Rapaz, tu já tô até vendo qual que é o problema. Epa, 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 me vê essas 17 balas de 5V aí? Não, me vê, me vê 17. Eu tô até vendo, qual que é, olha só. Isso aqui sim, pode até desabar o poste, rapaziada. Isso aqui pode dar uma merda que vocês não tem noção, olha só, meu Deus. Deixa eu registrar aqui. Ainda tem um hidrante aqui do lado, aqui. Mas aqui, poxa, esse aí, amigão. Com maior produtor de energia e água aí, cara, meu Deus. Isso aqui dá uma merda que, meu Deus do céu. Pois daí, eu se fio por dentro, mano. Não, mas é que, cara, é o seguinte. Eu fiz muito curso pra tá aqui, certo? Deixa eu fazer meu serviço, ok? É o técnico. É o responsável técnico. Ô, estagiário, já anota aí que já foi um, tá? Já foi um. É, qual que é o outro que tá tendo problema aqui na redondeza? Então, tava tendo uma queda de energia aqui, mano. Chega aí. Deixa eu dar uma verificada. Não acho que é o quadro de energia de vocês. Ih, não sei não, hein. Aquelas caixas grandes de energia? Ó, essa aqui, ó, tava tendo uma queda de energia. Esse quadro aqui. Esse aqui? É, sei mesmo. Tá comendo um problema do outro lá, cara. Meu Deus do céu. Mas alguém anda vindo roubar fio de noite aqui? E vocês acabam vendo algum tipo de situação, assim, acontecendo? Pô, eu não coisei ainda não, tá ligado? Não vi ainda não. Ah, rapaz, porque pelo que eu tô vendo aqui, tá faltando fio, rapaz. Eu acho que a molecada aí tá foda. Comunidade, né? Sabe como que as molecadas aprontam mesmo. Entendeu? Tudo doido pra ganhar um dinheirinho, um troquinho, fazer o dinheirinho final do mês. É, pô. Tô dando jeito aqui já, tá? Fechou, fechou. Acho que é só esses dois aí mesmo. Também? Só esses dois? Acredito que sim. Quadro de energia, não tem um quadro de energia mais próximo pra nós dar uma olhada? Aquela caixa cinza que fica na parede, geralmente. Isso, isso. Isso aí, nunca vi não, mano. Posso dar uma olhada lá? Dentro da favela não tem, hein? Deve ter certeza que deve ter, mano. Todo lugar tem. O estagiário, já anotou aí, né? Já foi dois. Já anotei, já anotei. O senhor tá acompanhando... Como que eu chamo o senhor? Como que eu chamo o senhor? Mate. O senhor tá acompanhando o serviço aí, né? Seu mate. Tô mesmo, tô mesmo. Matoê? Tá mordo. Não, não. Mate. É parecidão, pô. Você quer aparelho? Nada, pô. Então, se recorda, seu mate, de ter visto aquela caixa? Ela é bem grande, uma caixa que fica na parede, geralmente. Esses postes aqui dentro tá tudo certinho, seu mate? Esse aqui tá tudo tranquilo. Como é o nome da comunidade aqui? Complexo Texano. Ô, mano. Bonito o nome, hein, seu mate? Bonito, bonito. É, eu acho que não vai ter, não, hein, mano. Ué, geralmente tem. Por fora. Geralmente é por dentro. Dá uma olhada aqui nesse feirão aqui. Não, porque as ligações lá por fora, né? É. Não, aqui não tem nada, não. É um negócio de incêndio aqui. Isso aí já não é nosso departamento. Isso aí é da brigada. Positivo. É, cara. Eu acho que não vai ter. É por fora mesmo. Rapaz, eu tô achando estranho que aqui não tem uma caixa de energia. Olha só o tanto de casa que tem de morador aqui. Pois é, velho. Não tem uma caixa de energia. Como que funciona essa ligação de rede? Ah, cara. Eu acho que é o famoso. É o famoso, hein. É o famoso, hein. Mas não faz gato aqui, não, cara. Ah, tá. Mas, ô, seu mate, o que que acontece? É, eu vou deixar esse quadro de energia pra uma hora. Quando tiver mais tempo, eu vou tentar puxar na central pra ver como ficou a situação desse quadro de energia. Mas ainda bem que foi resolvido esses dois problemas, que era o poste, certo? Lá da frente. E com quem eu posso acertar esse serviço? Pô, lá com aqueles caras ali da frente ali, ó. Vamos lá. Você me mostra, por gentileza, ô seu mate? Vamos lá. Paulo, vocês podem voltar um pouquinho mais tarde? Só pra nós resolver um... Tem, tem. Não, não. Nós já estamos saídos. Só vamos acertar aí o pagamento do conserto dos dois postes. E a gente já tá indo embora. E quantos que ficou esses dois postes? É 10 cada poste, tá? 10 mil cada poste. É um valorzinho alto assim, mas é porque é um serviço perigoso, né, cara? É risco de... Sem falar que é de qualidade, né? Foi feito 13 cursos só eu pra poder tá mexendo nesses postes. Certo. E mais a mão de obra, né? Isso, cara. E a gente corre risco, mano. A gente corre risco. É um fio errado que a gente troca ali, cara. É um... A gente toma uma descarga elétrica, morre na hora, cara. É mesmo. Ó, aquele de rosa ali, ó. Pode comprar. É o cara com a catana nas costas. É, ó. É, ó. É o... Vitor. Isso, isso. Isso mesmo. Faz um favor aqui, Vitor, por favor. Então, seu Vitor, o que que acontece? O Mate acompanhou a gente na fiscalização ali. Teve dois postes que teve defeito aqui na comunidade, certo? Dez mil cada poste. É. Dez mil cada poste. Total do serviço foi vinte mil, tá, Vitor? Isso. Mas eles vão voltar a funcionar mesmo? Já tá funcionando. Já tá funcionando. Olha lá, olha lá, pô. Depois a gente só vai voltar pra ver a questão do quadro de energia, que a gente não achou o quadro de energia, entendeu? A gente virou nação atual. A gente achou o quadro de energia. Não achava. É uma caixa grande, fica geralmente na parede, a gente não achou. Não achamos, cara. Total vinte mil, né? É, vinte mil. Positivo, seu Vitor. Aí a questão da gorjeta é com o senhor, né? Isso. O que eu passo? Transferência, seu Vitor. Quatro, meia, oito. Aí. Muito obrigado, seu Vitor, pelo serviço. Obrigado, seu Vitor. Qualquer coisa, toma disposição. Só abre um chamado na empresa, tá? Isso. Só vou pegar o veículo ali dentro, certo? Pode ir lá, pode ir lá. Aí, rapaziada. Pegamos mais vinte mil. Ai, meu Deus do céu. Coisa boa. Quem mandou vocês entrarem? Não, nós estamos saindo. Já fizemos serviço, estamos saindo. Ah, e com quem vocês fizeram o serviço? Com o Victor. Seu Vitor. É, Leandro. Pode ir, pode ir à vontade. Obrigado. Ehehe, boy. Já vou gostar aqui. Ô, mano, nós temos que subir o preço. Olha lá. Vinte mil cada parte. Os caras da pagança aí, caramba. Tem que ser. O cara... Mano, o cara fez o meu passado. Sete, três, meia, meia, um. Viu? Qual que é? Sete, três, meia, meia, um. Sete, três, meia, meia, um. Isso. Meia, meia, um. Valeu. Coisa boa, rapaziada. Sessenta conto já, pesão. Viu? Vamos acertar esse preço. Vamos acertar esse preço, rapaz. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. A gente vai estar procurando outra pessoa pra gente estar passando essa fiscalização pra estar ganhando dinheiro em cima, certo? Fica esperto aí, que no próximo vídeo vai ter mais. Cuidado que pode ser a sua favela, hein, cara? Cuidado, hein? Tchau, tchau, tchau.